Quando uma pessoa toma uma substância neutra do ponto de vista biológico, mas acredita estar tomando um remédio e apresenta uma melhora dos sintomas, nós chamamos de efeito placebo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, aqui no nosso quadro Medicina Baseada em Evidências. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lensmarques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. Seja muito bem-vindo! Aqui nós discutimos temas relacionados à medicina e à saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você, que é da área ou não. Então hoje a gente vai entender por que certas frases do tipo Eu tomei e funcionou para mim. Eu prescrevo e vejo funcionar. Eu tomei e melhorei. Por que isso, do ponto de vista científico, é muito pouco válido? Existe uma série de fatores que podem justificar o fato da pessoa melhorar simplesmente por acreditar estar sendo tratada. E a primeira delas é o fato da atenção direcionada. Simplesmente pelo fato do paciente ter recebido a atenção de um profissional, ter ouvido as suas queixas, ele pode já passar a se sentir melhor com isso. Essa poderia ser uma primeira explicação mais simples para esse fenômeno. Essa explicação é válida para fenômenos subjetivos, como por exemplo, a sensação de um sintoma, mas não para situações como, por exemplo, mortalidade. Outra justificativa que pode explicar essa sensação do paciente se se melhorar seria que muitas doenças, elas apresentam cursos intermitentes. Então ele apresenta o sintoma, esse sintoma passa, daí ele apresenta de volta outro sintoma. E isso é o curso natural da doença. E muitas doenças também são autolimitadas, ou seja, elas melhorariam sozinha. Só que como o paciente acredita muito que ele está tomando algo que vai tratá-lo, ele faz aquela relação direta que já conversamos em outro vídeo aqui, que é o viés de confirmação. Por acreditar naquilo, ele faz a relação imediata de que ele melhorou, então, obviamente, foi por causa daquilo que ele tomou. Também vemos, às vezes, as pessoas falarem, Ah, lá há muito tempo atrás eu tomei uma determinada medicação e apresentava melhora. Isso também pode ser explicado por outro viés, o chamado viés de memória, em que a pessoa tende a guardar mais memórias positivas e esquecer outras situações. Já tem bastante estudo a respeito disso, principalmente quando os trabalhos são retrospectivos com a pessoa relatando o que acontecia no passado. Existe outro fenômeno ainda, que está muito próximo, que se chama fenômeno Hawthorne. Esse fenômeno seria a pessoa mudar o seu comportamento por estar sendo observada. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está testando um remédio para baixar colesterol. A partir do momento que eu convido o paciente, ele pode receber o remédio ou receber o placebo. No entanto, como ele vai passar a ser observado pela equipe de pesquisa, ele resolve começar a mudar o seu comportamento. Ou ele passa a fazer mais atividade física, ele passa a ter uma dieta melhor. Então, não é o efeito em si da medicação do placebo, mas é a mudança de comportamento que ele teve em decorrência daquilo. Só como curiosidade, Hawthorne foi um pesquisador que fez um estudo na década de 30, a respeito de iluminação no ambiente de trabalho e produtividade. E os trabalhadores dele lá aumentaram a produtividade não porque ele colocou mais luz, mas porque ele estava lá olhando como estava a produtividade deles. Curioso, mas fica aqui a história. E existe ainda o oposto do efeito placebo, o chamado efeito nocebo. Nesse caso, o paciente toma uma substância neutra do ponto de vista biológico, mas ele passa a sentir os efeitos colaterais dela. Ele acredita que determinada medicação faz mal, e mesmo sem tomar ela, só de acreditar que está tomando ela, ele passa a apresentar esses efeitos. Um exemplo disso foi um estudo publicado recentemente, nesse mês de novembro de 2020, que foi o estudo Samson. Esse trabalho fez a seguinte estratégia. Ele pegou os pacientes, 60 pacientes, que apresentaram dor muscular quando usavam estatina, que é um efeito que ocorre realmente por causa da estatina, e randomizou esses pacientes para receber de modo aleatório alguns frascos. Foi entregue para cada paciente 12 frascos, para utilizar um em cada mês. Quatro frascos estavam vazios, ou seja, naquele mês ele não tomaria nenhuma medicação. Quatro frascos continham a estatina que ele utilizaria, que seria a atorvastatina na dose de 20 miligramas. E quatro frascos continham pílulas bem parecidas com a da estatina, na verdade iguais, mas que não tinham ação biológica nenhuma. Então esses pacientes reportavam mensalmente se estavam apresentando dor ou não. Também se o paciente apresentasse uma dor insuportável, ele poderia parar de tomar medicação. Ao final do estudo, para nossa surpresa, aqueles que tinham tomado o frasco vazio naqueles meses, realmente tinham apresentado menos dor. Agora, o grupo que tomou o placebo, a substância sem atividade biológica, ou a estatina, apresentou praticamente a mesma taxa de dor muscular. Estimando que 90% desse efeito de dor teria sido causado pelo efeito nocebo, e não pela medicação em si. Inclusive, dentro desse trabalho, 50% dos pacientes que participaram voltaram a tomar a estatina ao final do estudo. E é por essa razão que um trabalho bem conduzido, quando ele tenta avaliar principalmente efeitos colaterais, mas também efeitos subjetivos de uma medicação, ele precisa ser placebo controlado, para tirar esses efeitos psicológicos que o participante da pesquisa poderia vir a apresentar. Esse foi um vídeo mais curto, mas se você gostou dele, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa ter interesse, porque isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo, e até o próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro, né? Muitas coisas que as pessoas acreditam são, de fato, obra do psicológico deles, né? E que o efeito placebo, de fato, existe, né? E está aí a importância disso tudo bem conduzido, para poder afastar isso. Sugere um tema e ganha uma caneca.